Olha, os funcionários do metrô fizeram de madrugada a troca dos trilhos em um trecho da linha azul por onde passam mais de um milhão e meio de passageiros em 20 mil viagens todos os dias. O desgaste, claro, né pessoal, é inevitável. É um trabalho que envolve centenas de pessoas numa corrida contra o tempo. Quando a madrugada chega, tudo muda no metrô de São Paulo. Depois de um dia cheio, quem precisou se espremer nos vagões, merecidamente foi pra casa descansar. Já já começa tudo de novo. E pra essa rotina não falhar, tem uma turma de olhos bem abertos, enquanto boa parte da cidade dorme. Todas as madrugadas tem algum trabalho preventivo pra ser feito, mas hoje o trabalho é muito maior, muito mais pesado, mais complexo. Nós vamos acompanhar de perto a troca de 368 metros de trilhos da linha 1 azul. A substituição dos trilhos é no trecho entre as estações Praça da Árvore e Santa Cruz. Pra dar conta do recado, só mesmo uma força-tarefa. São 50 funcionários entre técnicos, mecânicos, soldadores e eletricistas. E o tempo é curto. Eles têm até as 4 da manhã pra deixar tudo no jeito. O pessoal já começou aqui a fazer o trabalho de remoção dos trilhos. Antes de tirar mesmo os trilhos, é preciso fazer alguns cortes em pontos estratégicos. Então é um trabalho de formiguinha mesmo que o Edson, que é o supervisor de manutenção, vai explicar pra gente. Como é que é feito esse trabalho de corte? Que tipo de equipamento se usa nesse momento? É um equipamento, é um maçarico de corte, que é um maçarico de solda, porém com uma pressão maior de oxigênio pra poder proporcionar o corte do trilho, entendeu? O aquecimento e o corte. Depois é hora de colocar os trilhos novos. Pra fazer isso, eles formam um batalhão. E é tudo no braço, só com a ajuda dessa ferramenta aí, que é tipo uma alavanca. São 21 toneladas de trilhos nesse trecho todo. É força e um pouquinho de prática também, sabe? Tem que juntar as duas coisas. E a vontade, né? É um trabalho milimetricamente calculado. Do planejamento da troca até cada parafuso apertado, nada é feito sem ter certeza. Qualquer imprevisto aqui pode afetar a vida de 1 milhão e 500 mil passageiros que usam a linha azul do metrô. A substituição dos trilhos é necessária por causa do desgaste. Afinal, são 20 mil viagens programadas todos os dias nessa linha. A madrugada escura ganha luz. A solda, a mais de 2.500 graus, faz as emendas das barras de ferro. Depois, essa máquina vem tirando a sobra, pra deixar tudo liso. É o fim da maratona. Mais uma vez, o dever tá cumprido. A gente deixando o serviço em dia pra funcionar às 4 horas, a gente já fica feliz, né? Pra gente é gratificante.